Não existe inclusão escolar sem capacitação docente Não tem jeito E eu vou além Não é simplesmente aquela capacitação docente que está na LDB Que está lá na Lei Brasileira de Inclusão Não é só isso A gente tem que pegar esse docente e aumentar, maximizar ele um pouquinho Porque não vale apenas a gente capacitar o professor A gente tem que capacitar o porteiro, a tia da cantina, o faxineiro, todo mundo Quando a gente fala de inclusão social, nós estamos falando de crianças, adolescentes e adultos Por que não adultos? Com peculiaridades Com particularidades Então a gente tem que ensinar esse pessoal como lidar com eles Tem muita gente que quando chega perto de um cadeirante Sabe o que ela faz? Digamos que está a mãe empurrando... A irmã empurrando o irmão Tem gente que vai conversar, pergunta para a irmã Para a irmã Não conversa com o cadeirante como se ele não fosse um sujeito de direitos, uma pessoa, né? Exatamente! Eu já vi isso acontecendo várias vezes Eu já observei E assim, tem gente que às vezes está perto de um cadeirante E começa a papiar lá em cima do cadeirante, sabe? Não entende que é respeitoso Puxa uma cadeira, senta ela do lado para poder conversar Pequenas coisas assim que a sociedade não entende E que não é difícil para você passar para os funcionários das escolas É o que eu falo, nós não estamos acostumados com a inclusão Assim, não é só dizer Ah, tem uma lei que vai incluir Nós precisamos socialmente nos incluirmos, né? E nós não somos habilitados para isso Então é importante isso começar na escola Porque assim, já vai para uma próxima geração E olha só Quem está escutando a gente comentar isso aqui agora Não vai esquecer nunca mais É o tipo de coisa que você escuta uma vez e não esquece É tão simples, não é? É simples, né? Eu tenho certeza que quem está escutando Quem vai olhar essa live depois, mais tarde Nunca mais vai fazer isso Porque já entendeu Coisas muito corriqueiras Então a gente precisa dessa capacitação docente Do professor Saber lidar com aquele aluno Nós precisamos desse profissional de apoio especializado Que tem o condão ali de se fazer de ponte Entre o professor regente E entre aquele aluno de inclusão Que necessita daquele tipo de apoio E nós temos aí Uma necessidade gritante Da adaptação curricular Adaptação curricular Se ela não existir O processo de inclusão não existe para nenhum aluno Que tem alguma deficiência intelectual em especial Ponto 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 Quanto Ponto Cois Ponto